Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto, estamos na vigésima semana do tempo comum e hoje a igreja celebra a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Vamos editar no Evangelho São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Hoje, nosso continente está em festa porque celebra a sua padroeira, Santa Rosa, nome de batismo, Isabel Flores, uma jovem que desde muito cedo se consagra a ordem terceira dos dominicanos e vive uma vida de entrega, de oferta a Deus, no cuidado dos pobres, na busca pela santidade. Santa Rosa de Lima, filha de imigrantes espanhóis, mas viveu e morreu na cidade de Lima, no Peru. Ela que foi a primeira santa canonizada no território na Latinoamérica. Por isso, é a padroeira da América Latina. Nossa padroeira dessa parte do continente americano. Nós louvamos a Deus, bendizemos a Deus por esse dom, por esse testemunho e intercessão. Intercessora nossa, também principalmente, para que a nossa vida possa ser um grande hino de louvor a Deus, um testemunho, uma profecia. Celebramos uma santa, uma santa que ofertou a sua vida, que se entregou à vida consagrada. Essa semana, nós estamos no mês vocacional e a terceira semana, sempre, acabamos de celebrar, abrir essa semana. Começamos com o Domingo da Vida Consagrada no nosso país e nós temos hoje, na sexta-feira, esse dom, esse testemunho de Santa Rosa de Lima, que soube viver muito bem aquilo que esse Evangelho nos testemunha. Ela encontrou a pérola preciosa, ela encontrou o tesouro escondido. Mas se você perceber, não basta encontrar. Encontrar é muito importante, mas não basta encontrar. É preciso ir vender tudo que tem e comprar aquele terreno para ter o tesouro e comprar aquela realidade para ter a pérola preciosa. Há de ter um movimento livre, uma decisão. Há de ter, de fato, uma ordenação. Queridos, amados irmãos e irmãs, Jesus é nosso tesouro escondido. Ele que nos amou por primeiro, Ele que veio até o nosso encontro, Ele que nos olhou nos olhos, passou no nosso mar da Galiléia, nos chamou, nos amou como ninguém nessa vida, se deu por nós, estar conosco. Ele mesmo já prometeu, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele que nos salvou e nos salva, atualiza a sua salvação a cada dia. Mas é preciso respondermos a Ele. É preciso que toda essa realidade, essa iniciativa de Deus, ela não morra em nós, mas que ela tenha uma resposta na nossa pequenez, na nossa simplicidade, mas que tenha uma resposta. E nossa resposta é livremente. No amor, decidirmos vendermos tudo. Nada tem valor a não ser a Ele. Santa Rosa de Lima, com toda a sua vida, com toda a sua missão, com tudo aquilo que era da sua realidade, ela soube viver isso. Ela soube responder o amor que foi amada por primeiro, na vida consagrada, na vida entregue. Mas nós também, talvez não somos chamados a esse ponto de vida consagrada, seja no celibato, no carisma, mas somos chamados a vida consagrada, porque todo batizado é consagrado, num matrimônio, na missão da nossa comunidade paroquial, na nossa nova comunidade. Ou somos chamados a uma realidade de vida celibatária, de vida sacerdotal, vocacional. Mas é preciso respondermos. É preciso darmos passos. É preciso irmos ao encontro do Senhor. É preciso buscá-lo, amá-lo. O nosso coração, ele é amado por Deus. Mas não basta somente nós nos sentimos amados, porque eu e você só nos realizamos. A salvação está em amar. E amar é iniciativa, é ato de vontade. Por isso, peçamos à Padreira da América Latina que nos ajude a esse movimento de entrega, de oferta, de escolha. Atualizamos o nosso sim a Deus. E que a intercessão de Santa Rosa alcance todos os povos da nossa América Latina e cada vez mais possamos colocar Jesus no centro de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.